Música 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 Que beleza é sentir a natureza Ter certeza pra onde vai e de onde vem Que beleza é vir da pureza E sem medo distinguir o mal e o bem Música Que beleza Que beleza Que beleza é saber seu nome Sua origem, seu passado e seu futuro Que beleza é conhecer o desencanto E ver tudo bem mais claro no escuro Uh, 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 que beleza Uh, 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 que beleza Abra a porta e vai entrando Felicidade vai brilhar no mundo Que beleza 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 Que beleza